Brasil, 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 as suas cores são Vai, Guarani, prepara o campo Evangelho, mostra Evangelho, Brasil, 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 Até a fé nós iremos Para o que der e vier São Paulo, Leão, lá do Parque Vermelho e Verde Glória do Desporto Nacional Tremio Atlético, faropilha Meu passado Meu grande, meu nome é o hino Que milhão Para o campo, deixa a torcida chegar Herói, com o indivíduo Glória do Desporto Nacional Vai ser nacional E eu vivo a exaltar Termas, apagas, distantes Peitos relevantes Vimes a brilhar Mas o certo é que nós Estariosos de luz Para o ninho Estaremos Com o prêmio onde Peitos relevantes Vimes a brilhar Corre o sonho amanhã Grande, o outro de luz É que nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós Corações O certo é que nós Estaremos O certo é que nós Estaremos Onde o grêmio onde o grêmio estiver De glória Dez imortal tricolor Dez imortal tricolor Corre o sonho amanhã Dez imortal tricolor Corre o sonho amanhã Dez imortal tricolor E o que der e vier Dez imortal tricolor E o que der e vier Dez imortal tricolor Peitos relevantes Cantorio grande Cantorio grande Com amor Até a Para o que der e vier Mas o certo é que nós Estaremos Elefantes Vimes a brilhar Olhe o sonho Dez imortal tricolor Para o que der e vier Surge o amanhã Radioso de luz Vimes a brilhar Mas o certo é que nós Estaremos Segue tua senda de vitórias Nasas almas Infesta a saúde Nós estaremos Com o grêmio Caxias é ser desportista O grêmio onde o grêmio estiver Vida de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil O desporto nacional O interno é Nós somos bons torcedores Ser nacional E eu vivo a exaltar Levas a plaza Sem hesitarmos sequer Glória do desporto nacional Ó internacional E eu vivo a exaltar Termas apagas distantes Feitos relevantes Vimes a brilhar Vimes a brilhar Até, até nós iremos Até, até nós iremos E aí